Esse é o baile Pião SJM É o melhor que tá tendo, porra Peita, não respeitei Nada mudou, viado, só multiplicou Aí, sapequei Você está no melhor baile da cidade Caralho, salvaste toda Foi o magrim, salvou o balão Por isso que eu tô embasadão Foi o magrim, salvou o balão Por isso que eu tô embasadão Mas a posição faz, a de um elenco a piqui É batido da Navara, é uma do... Magrinho, sai em mim, com uma globi de rajada Magrinho, sai em mim, com uma globi de rajada Moleco, vai foder com o Deni, foder com o magrim Moleco, vai foder com o Deni, foder com o magrim Foge no pau, desce no pau, dá a xereca, dá a gudei Aqui o Mauro da Palmeira, da palmeira Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do... Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do lança Piano SJM, é o melhor que tá tendo, pô Peita ou respeito, nada mudou, cara, só multiplicou Aí, Sapequei, você está no melhor baile da cidade Buceta, 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 bu Fode no pau, desce no pau, dá xareca, dá guzei Aqui o morro da palmeira Balança, balança, balança Buceta, 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 buceta na onda do Lula Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta na onda do Lula